Oi, oi, bem-vindos de volta aqui ao canal. Minha Eurotrip pelo Reino Unido começou em Londres, né, eu passei cinco noites lá. E o destino seguinte escolhido, então, foi Bristol. E de Bristol você consegue sair pra fazer vários passeios como Stonehenge e Bath Spa. São passeios que a gente chama de Day Trip, né, porque a gente vai e volta no mesmo dia. E você vai vê-los nesse vídeo de hoje, espero que você goste. E deixe aqui nos comentários o que você achou. E não deixa de ver os vídeos também de Londres e os próximos que virão. Oi, oi, bem-vindos a Bristol. Chegamos aqui com chuva, frio. Tô até usando pela primeira vez nessa viagem um cachecol aqui pra me proteger. Porque em Londres tava bastante calor. E agora então estamos aqui em Bristol, dando uma primeira reconhecida na cidade. Que é uma cidade pequena, não é grande. E parece que, assim, os pontos de interesse são bem pertinhos uns dos outros. Aqui do lado a gente tem o City Hall, que é a prefeitura, né. Aqui atrás a gente tem a Catedral de Bristol. E aqui tem uma outra construção que é tipo um... sei lá o que é isso. Mas é muito antigo. É o quê? São os arcos. Minha mãe tá lendo ali. Gatehouse. É tipo de onde chegavam. É. Ó. Uma hashtag. A Catedral, primeiramente. Não nada em 1140. É muito antigo. Eu sou frita. Ah, mas a Catedral é lá. Então nessa construção aqui ficou a parte administrativa. E a gente tem aqui a Library, que é a biblioteca. A entradinha aqui. Tá tudo fechado já, essa hora. A gente chega nos lugares quando já tá tudo fechado. Já vimos aqui a Bristol Cathedral, que é uma catedral enorme. Aqui atrás é super antiga. Depois eu vou ler um pouquinho mais sobre ela pra contar pra vocês. E aqui desse outro lado, a gente tem uma construção bem antiga e grande também. Que a gente acha que é a universidade daqui de Bristol. Que a gente já leu que existe uma universidade aqui, famosa e antiga. Então a gente acha que é ali. Tá aparecendo. Tem também uma outra construção ali, dizendo college. College House. Então acho que aqui é uma área assim, tipo uma praça, né? Um square. Que é bem antigo e com essa vibe de história, estudos. Meio que por aí. Olha, aqui então é a catedral. Tá fechada agora. Aqui é a frente então da catedral, olha. Muito bonita, mas muito antiga. Aqui ao lado da catedral tem essa construção aqui que é mais antiga ainda. Olha isso. E olha que interessante. Aqui tem uma mistura do novo com o antigo, tá vendo? Construções novas junto das construções antigas. Acho que Bristol é bem isso aqui mesmo. Essa, esse mix de novo com o antigo. Agora a chuva apertou e a gente tá aqui numa outra área, em frente ao rio Avon. Olha, o pessoal tá ali fazendo stand-up paddle. Dá pra ver um pouquinho aqui do rio. Ai, mas tá chovendo. Que droga. E aqui a gente tá caminhando nessa área aqui que é chamada de Millennial Promenade. Calçadão deles aqui, né? Cheguei aqui pertinho do rio pra mostrar mais. Olha, o pessoal parece que se diverte aqui. Mesmo na chuva. Ninguém tá nem aí pra essa chuva não. Só a gente. E esse lado de cá ainda é mais legal, olha. Tem bastante barco. Tem de novo os restaurantes. Aqui tem uma área residencial grande também. E eu acho que aqui também tem umas casas de barco. Tipo, tem em Amsterdão, sabe? Que o pessoal mora no barco. Deve ter. E ali atrás, lá em cima, bem longe, no morro, tem umas casinhas coloridas. Que são tipo cartão postal daqui também, de Bristol. E a gente tá achando algumas semelhanças aqui com Portugal. Com a parte do porto, essas construções mais antigas. A zona portuária, né? Aqui tem uma praça grande que eu acredito que durante o fim de semana fique cheio de gente. Seja um lugar, assim, de encontro da galera. E aqui, então, estamos retornando pro ponto de partida. Que era ali naquela ponte. Uma pena que esteja chovendo. Tá ficando difícil de gravar aqui. Mas vou tentar voltar depois, se fizer sol, pra gente continuar filmando. Porque são duas noites de hospedagem aqui em Bristol. Temos cinco cidras pra provar. Quem que vai começar? Nem eu. E, gente, foi super legal parar nesse lugar à noite que se chama Bristol's Table. Pra gente ver um pouco da vida noturna, que é muito forte em Bristol. Tem muitos jovens, assim. É uma vida noturna bem agitada. A pizza tava maravilhosa e as cidras também. Oi, oi. Bom dia, gente. Hoje a gente vai fazer um passeio super especial. Estamos indo lá pra estação. Então me acompanhem aqui nessa jornada. A gente visitou muitos lugares legais. E agora é hora de visitar mais um. Bora. Hoje tá sol, então tá bem mais bonito aqui a área. Aqui a cena de grafite. A arte urbana é muito forte também. Chegamos aqui na zona do porto do rio, dos barcos. Com esse sol. Olha, vamos atravessar essa ponte aqui agora. Que acho que é a Millennium Bridge. Olha só essa vista daqui. Bem legal, né? Ali tem a roda gigante que eu mostrei pra vocês. E aqui, então, os restaurantes, né? A gente foi ali ontem à noite. Foi muito gostoso. A pizza tava uma delícia. Que é o outro lado. E vamos agora em direção à estação de trem. Que é o outro lado. Que a gente visitou ontem um lado. E agora a gente tá atravessando a ponte pra ir pro outro lado do rio. E é isso. Vamos conhecer um pouquinho mais de Bristol. Dessa vez com o sol. E apesar de tá sol, tá bem friozinho. E uma coisa que a gente observou aqui é que parece ser um lugar, assim, bem alternativo. Os lugares pra comer e beber, né? Parecem mais alternativos, assim. É bem jovem a cidade. Muito jovem. Só que não é tão arrumadinho, assim. Como que eu vou dizer? De bom gosto, mas alternativo. É. Exatamente. De bom gosto, mas alternativo. E aqui agora a gente tá na Queen Square. Que é uma praça. Não tem um aqui pra ver, não. Mas é uma praça bonitinha. Aqui, então, é o Rei William, do cavalo. Engraçado que o nome da praça é Queen. E ali não é a Queen Vitória, né? Não é a Rainha Vitória. É o Rei William, mas tudo bem. Aqui tem uma área residencial grande também. Em volta da praça. E uma curiosidade, em 2017, Bristol foi considerada a melhor cidade pra se viver no Reino Unido. As casinhas coloridas aqui de novo. Hoje a gente tá vendo uma visão melhor delas, né? E ali daquele lado, outra igreja, catedral. E essa área aqui de recriação, ó. E aqui, então, é a igreja de St. Mary Redcliffe. E essa aqui é a estação que a gente vai pegar o trem agora. Olha como é antiga e bem grande, né? E na estação a gente pegou, então, um sanduíche pra ir comendo até chegar em Salisbury. Que foi o nosso primeiro destino do dia, a caminho de Stonehenge. Então a gente chegou aqui na estação e a gente pegou esse ônibus que vai levar até o parque de Stonehenge. Olha, é um ônibus que tem uma vista ampla aqui. A gente vai vendo o caminho, acho que dá uns 20 minutos, mais ou menos, até lá. E chegando lá, eu mostro um pouquinho mais pra vocês. E você compra o ingresso do ônibus junto com o parque. Então, pareceu, assim, ser super fácil de chegar aqui e conseguir comprar na hora. Acho que me lembrou a Bélgica. É, é verdade. Então estamos aqui agora na cidadezinha fazendo um tour por Salisbury. Tem um áudio falando um pouquinho sobre a cidade. Então, tô achando bem legal esse passeio com esse ônibus. E a gente já tá conhecendo então o Salisbury antes de conhecer o Stonehenge. Prontinho, acabamos de saltar aqui do ônibus dentro do parque já de Stonehenge. A gente vai agora na entrada, onde eles vão ver os tickets que a gente já comprou, né? Depois a gente vai pegar um shuttle, um ônibusinho que vai levar a gente até o Monumento. Aqui diz que Stonehenge foi construído muito antes desses outros sítios. Olha, Atenas na Grécia, Roma na Itália, Polinésia e Machu Picchu no Peru. Aqui tem uma amostra de como eram as cabanas que eles moravam. E aqui desse outro lado o tamanho da pedra que eles levavam, carregavam pra construir. Não se sabe ao certo como que eles levavam essas pedras, porque eram muito grandes, pesadas. E ali é a área principal que você entra. E tem a parte que fala sobre a exposição, tipo um museuzinho, né? Antes de começar o passeio. Aqui a gente consegue entrar também na cabana e ver por dentro mais ou menos como era. Então aqui a gente tem o Stonehenge em si, né? Que é a construção com as pedras dos uns seis trás. E aí lá do início até aqui tem duas opções de chegada. É andando, né? Caminhando, uma longa caminhada. Ou então com um ônibus que traz até aqui. E aí é bem mais rápido o passeio. E eu fiz questão de visitar Stonehenge porque eu adoro esses mistérios. Sempre que eu viajo eu procuro fazer um passeio desse estilo. Porque eu acho muito interessante analisar como as civilizações antigas se organizavam, viviam e, enfim. Como que eles levaram essas pedras até aí, né? Tudo um grande mistério. E data do período Neolítico. Então eu acho super interessante estudar essa parte histórica. Apesar de que é muito mais interessante você visitar quando há o Solxiste. E eu queria ver de pertinho essas pedras que tem até 5 metros de altura e pesam até 50 toneladas. Então é algo impressionante mesmo de ser visto, né? Eu queria ver com os meus próprios olhos. Eu acho que vale a pena. Mas vá sabendo que existem várias teorias para Stonehenge, né? Não acho que tem uma verdade absoluta, sabe? E você, o que você acha disso? Deixa aqui nos comentários. Felizmente a gente não pode passar dessa linha aqui para ir lá nas pedras e tocar nas pedras. Tem dois períodos no ano que você pode fazer isso, que é durante o Solxiste de inverno e de verão. Aí você pode ir lá e pode passar o dia inteiro aqui, inclusive a noite. Pode ficar 24 horas. E aí você vai lá e entra ali pelas pedras. Deve ser bem legal também, bem diferente. Uma informação legal que eu também tive aqui é que o Stonehenge já tinha mais ou menos 2.500 anos. Quando a Inglaterra, a Grã-Bretanha, foi invadida pelos romanos. Então isso aqui é bem antigo, bem. Tem essa pedra aqui para ensinar também. Que é a pedra que durante o Solxiste de inverno, o Porto Sol, alinha aqui com ela. Então aqui que era a entrada mesmo de Stonehenge, que era essa cidade aqui. E aí tinha uma avenida aqui, onde eles faziam bastante observação astronômica. E tinha outros rituais aqui também, nessa parte. Bom, aí foi isso de Stonehenge. Você não precisa de muitas horas lá. E a gente seguiu viagem, então, de trem, voltando para Bristol, só que com uma parada em Bath Spa. Mais uma parada aqui do nosso tour. Estamos saindo da estação em Bath Spa, que é uma cidadezinha conhecida pelos banhos romanos. Super antiga também. Então já acabou de sair da estação aqui, ó, que tá atrás de mim. E já tem uma pracinha que é uma graça. Olha isso, gente. Que graça essa cidade. E olha, aqui eu quero tirar uma foto. Tem aquela cabine de telefone, só que com flores. Olha que lindo. E agora a gente vai dar uma passeada por aqui, então, antes de voltar para Bristol. E olha que linda essa rua que a gente encontrou aqui, cheia de borboletas. Olha isso, que graça. Muito inspirador, né? E aí, como a gente foi no verão, a gente tinha bastante tempo com luz. Então a gente resolveu passear ali pelas lojinhas com calma. Muito fofas as borboletas. E olha o que tem aqui desse lado, a loja da Typo. Essa loja tinha na Austrália, quando eu tava passando um tempo lá. Eu ia muito na Typo. Tô adorando, Bé. Olha que linda essa capelinha aqui. Graça, né? Aqui tem uma espécie de parque. Essa cidade aqui é uma graça. Estou amando Bé. Olha essa catedral. Aqui desse lado tem uns restaurantes muito arrumadinhos também. E aqui, bem no meio da praça, a gente encontra esse monumento aqui, que eu acho que representa bem os banhos romanos, né? Porque tem ali um vaso, enfim, tem água ali, tipo um chafarizinho. Eu acho que representa bem até a cidade de Beth, mesmo. E a gente tá bem no centrinho aqui, então, olha. Que é de 1859. Aqui embaixo a gente tem o Parades Garden, que é data da época medieval. É bem antigo. E bem bonito também. E aqui vai Margião do Rio. E eu achei que, assim, parece uma cidade cinematográfica, sabe? Tudo muito arrumadinho. E eu fiquei realmente impressionada. Estou indicando pra todo mundo conhecer Bates Spa. Que era um lugar que eu nunca tinha ouvido falar antes. Olha que máximo essa parte aqui da cidade. E ali no final tem um museu que a gente vai lá agora conferir. Então, aqui é o Museu Holborn. Logicamente, tá fechado porque estamos aqui no fim do dia já. Mas olha que bonito. Aqui também tem diversas galerias de arte. Olha, essa aqui é uma. Aqui, então, é a entrada da igreja. Inclusive, ela tá aberta ali. Eu vou tentar entrar e filmar pra vocês. E aqui do outro lado, bem perto da igreja, tá, então, o Roman Baths, né? Onde tem os banhos termais. E aqui você paga pra entrar. E tem também eventos, experiências noturnas. Bem legal. Aqui tá a Sally Lunds. Servindo desde 1680. Mas a casa... Diz aqui que é a casa mais antiga de Bath. De 1482. Olha a entrada aqui. Falam que é bem legal pra você tomar um chá da tarde. Mamãe tá olhando ali o cardápio. Então, nós retornamos de trem pra Bristol. Onde tava aquele mesmo clima animado do dia anterior. E a gente decidiu comer no mesmo lugar. Essa foi a nossa viagem. Espero que você tenha curtido. Deixa aqui nos comentários. E fica aqui pros próximos. Tchau. 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 Tchau.